Há uma semana do fim do prazo de coleta de dados do Censo Demográfico, ainda falta aí quase 300 pessoas para atingir, entenda, não é para atingir a meta, é para atingir a meta. Falta 300 pessoas aí para atingir a meta aqui no município de Sumé, onde vem causando aí muita dor de cabeça num prefeito, né, e também toda a gestão aí chegou até a oferecer aí uma recompensa de 500 reais aí em sorteio, que será dada a quem respondeu o Censo da forma correta, né, para eles. Vamos ver na reportagem. Números do IBGE. Falta apenas 7 dias para encerrar o prazo de coleta de dados do Censo Demográfico, e no município de Sumé ainda falta 280 pessoas para chegar na estimativa prevista pela instituição. A gente atingiu de ontem para hoje, né, hoje é sexta, uma quantidade de 16.700 pessoas recenseadas, para que o município mantenha o recurso que está recebendo pelo Fundo de Participação do Município, falta 280 em média, né. Então, tem pessoas ainda para serem atendidas que me procuraram durante a semana, eu estou aos poucos colocando isso em dias, né, que foi uma grande demanda. Tem algumas pessoas também que eu tenho aqui nomes e endereços para visitar ou para ligar aqui com os registros administrativos que a gente tem aqui do IBGE, que a gente levantou, que a gente notou que está faltando essas pessoas, né, e aí pode ser que realmente elas sejam moradoras ou não dessas casas. E aí eu reforço, né, que quem não procurou o IBGE ainda, se você informou, deixou de informar algum morador, um filho, um marido, uma esposa, se está em dúvida, se informou, pode procurar a gente aqui, né, tem o telefone também, o 9653-2002, né, você procura, aqui a gente dá uma verificada e ele informa, né, se foi recenseado todo mundo da casa, se está faltando alguém, tá. E aí eu reforço também com quem ainda tem medo, tem receio de informar o IBGE que as informações prestadas são sigilosas, né, confidenciais, não cruza dados, não impacta no benefício, né, em Auxílio Brasil, em Bolsa Família, tá. Então, é isso, assim, né, está na esperança ainda que daqui para a semana que vem, sexta-feira, que foi o prazo que a gente está, assim, dia 20 de janeiro, né, que a gente consiga, né, alcançar essa população e a meta é essa, né, recensear todos os moradores do município de Suméia. Se você é morador de Suméia, se era morador de 31 de julho e não prestou informação ao censo, verifique na sua casa, né, no seu domicílio, se alguém informou, se não, pode procurar a gente aqui, que a gente atende e verifica a casa para aplicar o questionário. E faltando ainda uma semana para encerrar o prazo do censo demográfico, a dúvida se vai chegar no número estimado permanece, mas as esperanças ainda estão vivas. Cara, a gente tem aquela esperança, né, de sempre chegar. Vamos ver aí até que ponto chega. Em média, eu tenho a estimativa aqui comigo, né, tem ali a outra colega que está fazendo o levantamento também, mas eu tenho que, em média, a gente passa de 100 pessoas ainda, que é de conhecimento, assim, que talvez sejam recenseadas ainda, né, falta 280. Vamos esperar que a gente consiga atingir esse número, né, vamos ver aí o andar da carruagem, como é que acontece. Porém, se caso o prazo encerrar e o número não for atingido, há uma possibilidade de prorrogar por mais alguns dias a coleta de dados do censo. É possível, a gente está tentando prorrogar, né, está tentando conseguir um prazo um pouco maior para finalizar esses números, ver se a gente consegue dar uma folga ainda maior para correr atrás de alguém que esteja faltando. É que é difícil de precisar a quantidade de pessoas que têm a ser recenseadas, porque, assim, para mim, para a IBGE, já está coletado todo mundo, né, então, as casas que tinham que visitar, nós visitamos, e as informações foram prestadas. A gente está só correndo atrás de quem realmente ficou para trás, que é mais difícil de contato, que passa o dia trabalhando, que algum morador que deixou de ser informado no cadastro do seu endereço, né, do seu domicílio, e aí é muito difícil de precisar quantas pessoas, né, estão faltando. Mas é isso, assim, a gente está vendo que se consegue um prazo maior, e a quantidade de números atualmente é essa, 16 e 700. Corrida contra o tempo, né, agora, de certa forma, não deixa de ser uma vergonha, né, para um município na categoria de sumé, está mendigando pessoas, né. A gente sabe que o comportamento de alguns pode ser aí para tentar se livrar de uma possível fiscalização, vamos assim dizer, vamos a esse termo, né. Mas eu acredito que existe muito mais gente, a maioria esmagadora, gente, de boa fé, do que gente de má fé, eu acho que não é o suficiente para desse impacto, né. O que sumé precisaria mesmo, pela sua história, né, haja vista que houve um período aí de grande potencial econômico, de crescimento, né, esse que não foi para frente, que deveria mesmo ela estar contando aí números a favor, né, e somando números a favor pela sua história, pela sua grandeza e suas potencialidades, e não mendigando aí pessoas, né, isso. E tem que se ficar esperto para que não se manipule famílias, né, para jogar os dados aí de forma manipulada para o IBGE e seja declarado aí números e números errados aí para estar tentando ganhar recursos em uma coisa que não existe, né, em dados surreais que não existem. É preciso ficar atento também a isso para que isso não seja feito aí para ganhar mais dinheiro em cima disso. De certa forma, não é, né. Só de você ter uma ideia de que Santa Cruz foi menor do que a região do Cariri, porque cidades como Monteiro e hoje está nessa situação, né, isso, ou seja, sumé praticamente hoje voltou ao que ele era há 40 anos atrás, né, isso. Sumé está regredindo, voltou ao que era há 40 anos atrás. E há 40 anos atrás que não cresce, vem só nessa evolução, nessa oscilação entre 16, 15, 16, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15. Não passa disso. Eu acho que é falta de humildade não reconhecer essas questões e não trabalhar em políticas que resolvam o problema. A gente não está aqui criticando A ou B. Não se trata de criticar A ou B, não. Se trata de fazer uma crítica construtiva. Eu acho que a hora de fazer os reparos é agora. E quem tem que fazer é a atual gestão, não precisa, não tem esse negócio de trocar de gestão. Quem tem que fazer é a atual gestão. Parar, ver o que foi feito errado e corrigir esse problema. Antes que algo pior se aproveite dessa situação e tome o poder do município. Quem tem amor ao município, quem tem um apreço ao município, vai pensar dessa maneira também. E repito, não se trata de uma crítica vedada. Existem muitas qualidades na gestão atual. Isso a gente reconhece, mas isso é uma falha crucial para o crescimento da cidade. Eu queria que não tivesse os outros benefícios e tivesse aí uma perspectiva de crescimento econômico. Porque é isso que gera receita no município. É isso que bota o município para frente. Você tem que segurar o seu povo, as suas potencialidades aqui. E essa economia tem que ser gasta aqui, aqui. Aqui é onde a gente está, que é aqui onde a gente come, é aqui onde a gente faz a feira, é aqui onde a gente dorme, é aqui onde a gente sai para uma praça para se divertir com um amigo. Então tudo tem que ser aqui. Então falta mais esse senso de pertinência por parte da gestão. De criar isso nas pessoas e oferecer condições para que isso aconteça. Condições. Repito pela terceira vez, não é uma crítica vedada à gestão. É uma sugestão de melhora. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Legenda Adriana Zanotto Amém.